Esta é a história banal de um dragão funcional. O Concurso Nacional dos Heróis de Portugal e da Alemar a brincar. E era tanta energia que saía do dragão que fez pensar industrial o que é muito anulado. Toda este calor inato garantido por contrato é mulher. Tanto mais que o dragão se tem em produção o dia inteiro. Foi trabalhar na fundição o dragão, o dragão. Mas que democracia no exterior, um dragão funcional. Trabalhar das oito às seis de acordo com as leis do dragão. Com direito à assistência e cartão da previdência o dragão. Pois então. Com direito à assistência e cartão.